Pessoal, vou dar uma instrução aqui para os clientes da Limac É a forma correta de enfiar e manusear essa máquina aqui, a Overlock semi-industrial Então se você comprou essa máquina na internet e não comprou aqui na loja Provavelmente ela vai vir com essa peça aqui, que ela trabalha parafusada aqui Então quando enfia a máquina, passa por ela aqui e vai para lá Essa peça aqui, todas as máquinas da loja, a gente tira essa peça porque ela trabalha aqui Então ela dá um ripuxão ao contrário da linha e isso dá muito problema Então a gente prefere tirar essa peça aqui para não dar diferença no ponto e dar problema Então todas as máquinas aqui da loja não tem essa peça, a gente tira ela fora Mas se você comprou a máquina pela internet e ela veio com essa peça Se você preferir tirar, você já pode tirar em casa E se você comprou na internet, um aviso que eu dou também é que essa máquina comprada na internet Quando ela vem, ela só vem montada, ela não vem regulada Então se você comprou ela pela internet, o ideal é mandar um profissional regular primeiro a máquina antes de você usar Então a maneira correta de enfiar essa máquina é nessa sequência de tubo Tubo de algodão primeiro e as duas linhas de seda O porta-fio tem que estar retos, os tubos retos E a haste aqui onde passa a linha, ela tem que estar no meio certinho do tubo Para a linha subir certinho, correr livre A primeira linha que a gente vai enfiar é a linha do meio A gente puxa ela para cima, desce igual eu fiz aqui E aí você vai descer aqui nesse primeiro furo Esse aqui Desse furo, você pega embaixo Desce aqui Desce por dentro Por dentro, tá vendo? Desce por dentro Não passa em nenhum lugar aqui Algumas pessoas passam aqui nesse furinho Mas não passa por aí O correto é deixar a linha livre Para poder trabalhar Então passou aqui Entra aqui Quando você entrou aí Você abre a tampa Pega a linha aqui por dentro Igual eu fiz aqui Vai vir e passar por cima do tensor O ideal também é toda vez que você passar no tensor Você fazer assim Para ter certeza de que a linha se encaixou Enfia aqui Aqui ela tem uma canaleta Enfia por aqui Que ela vai passar aqui e vai sair aqui Tá vendo? Então quando ela sair aí a ponta Você dá um giro na máquina Para lá Para fora Dá um giro Até essa Essa peça aqui aparecer Aqui dentro ela vai ter um ganchinho Deixa eu ver se o celular vai focar Aqui dentro ela vai ter um ganchinho Então você vai sair daqui Passar por lá Por dentro Por dentro aqui Passa no ganchinho Puxa para fora a linha Torna a girar a máquina Então se a linha está aqui do lado de fora Você vai voltar aqui E passar aqui E passar aqui Enfiar aqui Pega do lado de fora Enfia aqui De frente E pega aqui atrás Ela vai ficar desse jeito aqui Tá vendo? Passou lá Tá vendo? E aí quando você enfiar aqui Que você tirar a linha aqui Você deixa mais ou menos Esse tamanho de linha aqui Solto E pode fechar a tampa Vai ser Fechar a tampa A próxima linha É essa linha aqui Então você vem do mesmo jeito Vem para cá E vai enfiar aqui Nesse furo da frente Desce Enfia aqui Vem aqui no tensor Por baixo Passa a linha Certo? Então depois que você passou por baixo aqui Você faz aquele processo Para ela encaixar direitinho E sai aqui Desse jeito que eu fiz Saiu aqui Você vem por trás Por trás Passa a linha Pega aqui Sobe Passa aqui Então eu fiz Ela vai trabalhar como se fosse um Um W Tá vendo? Pronto Você gira a máquina Até aparecer esse próximo loop Enfia aqui Pega aqui Pega aqui E faz esse mesmo processo Que eu fiz aqui Torna Deixar um espaço De linha grande aqui E pode fechar a tampa Pronto A próxima linha É a última linha Que é essa aqui A de cima Tá vendo? Vem aqui Passa aqui Do mesmo jeito Ela vai vir E vai enfiar aqui Por baixo De baixo para cima Para sair aqui E passar pelo tensor Assim Faz aquele processo Para ela encaixar direito Saiu aqui Vem aqui Passa dentro desse passadorzinho E enfia De frente Na agulha Também Deixando Um espaçamento De linha Pronto Agora a gente vai Costurar um pouco Nela aí Para você ver Como é que ficou O ponto Aqui pessoal O ponto de overlock É esse aqui Tá vendo? Em cima E embaixo Tá vendo? O encontro Das duas costuras Tá no meio Certinho No meio Certinho O encontro Das duas Linhas de seda E a linha De Algodão Que ela trabalha Aqui Ela tá apertadinha Ó Ó embaixo Juntinho Tá vendo? Esse É o ponto Padrão Correto De overlock Você vê que ela não Tá soltando Então quando a gente Fecha uma Uma camisa Alguma coisa O ponto de overlock Ele faz isso aqui Tá vendo? Aqui tá no padrão Tá vendo? E outra coisa A gente sabe que a máquina Tá regulada Porque ela não soltou o ponto Juntou As linhas No lugar certo Não soltou o ponto E quando terminou Também ela fez Essa trança Todo overlock Ela só tá regulada Se ela fizer a trança Tá vendo? Ó O tecido sai trançado Algumas costureiras Também Quando termina Aqui a overlock Elas vem aqui E já corta Aqui na lâmina Da overlock Eu não aconselho Muito porque Isso A máquina fica Trabalhando Sem tecido Aqui ó E acaba Cegando a lâmina Mais cedo Então se você Puxou aqui Determinado tamanho Pra finalizar A costura Aqui ó É bom vir com a tesoura E cortar Pra máquina Não ficar Vários Vários giros Aí Batendo a lâmina Sozinha Viu? Então Esse é o vídeo Mostrando aí O funcionamento Da overlock Espero que tenha ajudado Vocês aí Tchau